É interessante a Bíblia não falar sobre a morte do primeiro assassino da história. Após Caim matar seu irmão, a Bíblia nos conta que o Criador marcou para que nenhum homem que o encontrasse o matasse. Caim é condenado a vagar pela terra. Em Gênesis, não conta como Caim morreu. Porém, no livro dos jubileus, conta que no sétimo ano da sétima semana do décimo nono jubileu, Caim morre. Porém, não se sabe ao certo a idade em que isso ocorre. Como Caim havia sido marcado para não ser morto por nenhum homem, sendo condenado a ter uma vida insignificado, a morte não vem de outro homem. Em um acidente, sua casa desaba e Caim morre com uma pétala na cabeça, da mesma forma que matou Abel. Me conta aí, você sabia disso? Se inscreva para mais.